É louca de quem? É louco É louco É louco É louco esse daqui É na sexta É na sexta É na sexta Sexta-feira Sexta agora já? Dia 24 É louco Sexta 210 Quinta-feira Sexta Sexta Esse é o largadinho Esse é caro É outra Quinta-feira 110 Quinta-feira e amanhã Isso aqui é pra qual dia? Eu vou pra Paracuru depois da manhã Vou amanhã, só vou Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo Qual dia que você cair? Eu queria o mais barato Mas é só quinta-feira E é quinta-feira? É... tem quinta Ou bagunça? Tem quinta e sexta Tem o bagunça 180 Que é quinta também? Quinta, bagunça A quinta Que é a harmonia do som É... E que hora que começa? A vista, né? Que hora que começa? É... Tem... Tem um bom